Bom, e de volta aqui ao Programa Ars na TV, eu prometi pra vocês que nós vamos agora receber um grande amigo, uma pessoa que eu tenho certeza que você em casa conhece, já ouviu falar, é uma personalidade que o Brasil todo conhece, que é o nosso, é o seu, é o meu amigo, Daniel Azulay. Oi, tudo bem? Oi, Daniel, prazer recebê-lo aqui no Programa Ars na TV. Obrigado, prazer, tudo meu. Olha, hoje o programa está uma festa. O Daniel está integrando a equipe do Programa Ars na TV e agora você que está em casa aí, vai poder trazer o seu netinho, o seu sobrinho, o seu filho, pra aprender a desenhar. O Daniel é um grande educador, um artista plástico, renomado no Brasil, que agora vai estar aqui conosco duas vezes por mês, não é isso, Daniel? É, um encontro marcado. Um encontro marcado, então já prepara as meninadas aí pra sentar na poltrona junto com vocês e assistir o programa. Mas eu queria que vocês hoje relembrassem um pouquinho, Daniel, da sua trajetória durante o tempo todo de educando e levando o desenho pras crianças do Brasil. Eu comecei na imprensa desenhando para os jornais, histórias em quadrinhos, criei a turma do Lambi Lambi e cheguei à televisão começando na TV Educativa em 1976, onde o programa foi apresentado até 1986 junto com a Rede Bandeirantes. Então foram duas redes de televisão. E de volta hoje na Rede Bandeirantes você está aqui. Olha, está em casa. Então eu passei pela Canal Futura, pela TV Rastimburgo da Cultura de São Paulo e não parei de fazer programas e projetos sociais como o Crescer com Arte, que já tem 15 anos, né? Que é importante, exatamente. E a oficina de desenho do Daniel Zulaia, a rede de cursos de desenho, que tem 22 anos. E isso você daqui a pouquinho vai saber um pouquinho mais, porque nós vamos trazer para vocês esse trabalho que o Daniel faz. Mas Daniel, uma coisa que é da minha infância, eu tenho certeza que é da infância de quem está em casa, a turma do Lambi Lambi. A Galinha Chicória, Coruja Professor Pirajá, Vaca Gilda, Damiana, Ritinha, as crianças, Pita Piparotti. Todos eles. Os personagens vieram dos quadrinhos, chegaram à televisão e depois em shows pelo Brasil inteiro. É isso aí. Maracanã lotado em festa de final do ano, o Daniel com toda a turma do Lambi Lambi. Foi muito legal. E agora, gente, a gente vai poder reviver e trazer para essa juventude, essa criançada nova que está aí, aprender a desenhar. É muito importante. Qual é o valor que tem o desenho?